Olha só a Groove Party hoje, e a gente teve o prazer de ver o show do MC Ciclone nessa festa incrível. Como é que é pro funkeiro receber esse público? Maravilhoso, cara. A gente precisa de público mesmo, todos os públicos. A gente do movimento funk, a gente é tudo. Existe funkeiro gay? Com certeza, tem a Preta X, minha amiga Mulher Banana também, uma amiga minha. Você é amigo da Mulher Banana? Pô, minha parceira de longa data. Como é que vem a inspiração pra você fazer música? Pô, cara, a inspiração vem disso. Vem de eventos assim maravilhosos. De madrugada sempre vem uma inspiração boa também. Queria agradecer aí a rapaziada que me convidou pra esse evento maravilhoso. Agradecer também a Cranessa, né? Bagulho diferente, envolvente. Maravilha! Canta um pouquinho do seu funk aí pra gente ouvir. Os moleques são sinistros e não são de bobeira. Há 300 por hora sim! Farra pra esquerda! Farra pra esquerda! E aí, rapaziada do site Fino, um forte abraço! É que são sinistros! E não são de bobeira! Há 300 por hora sim! Farra pra esquerda! Farra pra esquerda! Farra pra esquerda! Música Obrigado.